Olá amiguinhos, a história de hoje vai ser João e o pé de feijão. A mãe de João está doente, por isso ele resolve vender a sua vaquinha para comprar remédios. No mercado, um homem oferece um punhado de feijões mágicos para sua vaquinha. Quando sua mãe soube, ficou louca da vida e jogou os feijões de João pela janela. No dia seguinte, João percebeu que o lugar onde sua mãe jogou os feijões cresceu um pé de feijão enorme. João escalou o pé de feijão e lá no alto, acima das nuvens, avistou um castelo. No castelo, morava um gigante que mantinha uma galinha presa, que botava ovos de ouro. João libertou a galinha e quando o gigante acordou, ficou muito brabo. Quando chegou no chão, João cortou o pé de feijão com sua machadinha e o gigante não pôde descer. Com a galinha dos ovos de ouro, João e sua mãe ficaram ricos e felizes para sempre. Espero que tenham gostado da história. Até mais!